Tô ficando nervoso, pera, gente, não, é sério, agora tem um bicho aqui que eu me enxergo, carai, para, só tem um bicho diferente aqui, como é que é esse, ai, eu não sei falar o nome não, o cuchulho, ele parece um, é um homem com a cabeça de polvo, cuchulho, cuchulho, ele é pequenininho, ele é pequeno, ele parece um bagaixão, Ele é verde, ele é verde, tem tipo uns bigodinho assim na frente dele, Ai, é ele mesmo, é ele, caralho, ele tá me matando, ele me prendeu, ele tá me matando, morre, eu toquei o sino aqui, tá, eu tô na lâmpada do, de Cainhurst, Quando ele te soltar, não tenta dar um contra-ataque, mano Dá uma esquivada Não fica muito longe também Porque se você ficar muito longe Ele pode lançar um raio que te paralisa Aí ele vai grudar em você de novo Não, eu matei ele, mas vai ter mais de um Nessa área que você tá, não Puta, você descrevendo, eu não consegui visualizar, Rod Só um minuto aí Ó, porque eu fui lá onde tinha Ou o bicho aí De volta, Pichulis Explora, Rod, que eu não lembro agora Cadê o Blackburn? Tá aqui, beleza, vamos lá Então galera, acho que eu fiz mais ou menos metade da parada Habilitei esse elevador aqui Deixa eu entrar todo mundo Se você não morrer Eu ia ficar surpreso Porque é impossível fazer esse jogo aí sem morrer Eu morri Ah, eu morri no começo Porque eu sou Aqui tem as doibas de Chucky Isso, deixa eu ver se aqui foi onde eu já fui Ah, eu vim daqui, beleza É pra cá mesmo, é pra cá mesmo Cara, o Blackburn tá vestido do Joker O Blackburn tá vestido do Joker Olha, o Blackburn tá vestido do Joker Olha lá Olha, ela gritando E aí, Bigo, conseguiu criar um negócio de louco já? Pra vocês dois criarem também. Ah, não pode fugir ainda. Ah, é complicado. Tem que matar um, voltar, matar outro, golpe, esquiva, pariu. Deixa eu olhar assim, não tem nada. Eu já consigo fazer direto, mas... Ah, tem um item. Ah, o Blackboard mostrou aqui, o rolamento pra pegar um baú ali. Boa, Blackboard. O Blackboard, você se comunica por linguagem de sinais, né? Mano, o Blackboard é o cara que digita mais rápido, vamos mandar uma mensagem aí. E aí, Castor, e a primeira rede que ele fazia isso? É, eu acho que ele tem teclado. O que mais agora aqui? Não, ele falou pra mim que usa o Playstation mesmo, velho. É ninja mesmo, mano. Ah, então ele manja daquele negócio do dedo lá, sabe? Passar o dedo em cima? Ô, louco. Não sei. Ô, o Blackboard, o Castor quer saber se você manja usar o dedo. Manja passar o dedo. Ah, é que ele vim escrever rápido lá. Nossa, mano, de novo esses caras, eu não acredito. É, mas se você parear o celular com o Playstation, você consegue mandar mensagem, tá vendo? Eu cheguei a comprar um daqueles caras pequenininhos. Deu uma vez, que é uma bosta. Tem uns escravinhos aqui. Só pode ter aquele elevador, né? Não tem mais nada aqui. Deixa eu esperar um cara aqui. Porque esse cara tem arma aqui, né? Tem uma janelinha aqui, eu só não lembro o que tem nela. Tô pegando um item aqui, ó. Naco de pedra de sangue. Eu não lembro o que tem nela. Tem mais uns zippings aqui. É, um pouco, né? Dá uma pegadinha, né? Tem outro item aqui. Pera aí. Tem outro item aqui. O cara tá me empurralando, mano. Outro item aqui. Bolinha, 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 bolinha. Ah, tá. Vou sair nessa janelinha que vocês estão aí. Tinha um item aqui. Você já pegou? Desculpa, que devia ter um item aqui. É, não. É só umas balas. Ah, tô preso por quê? Ah, pegaram um beco ali, ó. Ixi, eu não quero matar. Tem essa porta, mano. Pera aí, não vou nessa porta não, mano. Ó uma passagem secreta aqui, ó. Na direita. Uma beiradinha, ó. Deve dar em algum lugar essa porra, mano. Ó, uma outra porta aqui. Vamos ver mais pra frente aqui, mano. Tem mais coisa, hein, velho. Olha o cara que tá porra, brilhando. Ele tá com o meu gato de sangue. Nesse corpo tem um item, Pabson. Sangue frio semelhante. Ah! Pronto, foi. Morreu. Morreu. Vamos voltar? Entra nessa primeira, hein. Deixa eu pôr o item que o Alphine acha que é gay, mas eu vou pôr. Nossa, que área que a gente tava. É, pra poder dar a volta. Ele não abaixa não, pra ir... Ah, tem uma escadinha aqui, Pabson. Nossa, eu mostro o espectro de alguém caindo desse lugar aí. O corpo passou por mim na escada. Tem um baú aqui. Tem um baú ali. Gema de sangue quente. Cadê o Blackbird? Legal, você vem aqui, mata um, volta, mata um, volta. Mata mais um. Tá só limpando os bichos aí, mano. É, tô ganhando os XP aqui, mano. O Blackbird tá... Tá um pai a todo. Passando rolo nos caras. Ah, ele tá ali embaixo, ó. Tô vendo ele ali embaixo, ó. Eu ouvi falar que tinha uma ferramenta do caçador aqui. Ih, o Blackbird caiu. Mas eu não matei chefe nenhum. Não, você já matou do... Da área. Esse que é o problema do co-op. Você não pode matar o boss, entendeu? Então, assim, viu o boss, mano? Morre pra ele. Perde o Zeco mesmo, mas foda-se. Eu acho, né? É a minha opinião. A mulher não vai fazer... Não vai ser... Não, pode ir. Eu vou... Deve saber o que eu tô falando. Saiu do meu share play? Não, Isabel. Eu preciso que eu fique no meu share play, porque eu preciso que eu fique uma coisa agora. Eu vim aqui, ó. Nessa parte que abriu. Pera, pera, pera. Bom, se não der certo... Se não der certo, eu peço pra você olhar. Porque eu acho que eu já fiz... A gente pode ir direto na abertura lá, Blackbird. Na janelinha lá. Oi. Oi, Dani. Eu parei na frente de um portão gigante e tem um... Alguém do outro lado arrebentando o portão. Ah, você matou todos os caras, né? É, então eu vou pela esquerda, né? Que é uma passagem. Isso. Sim. Estamos passando na abertura aqui, Pabson, agora. Lá de fora. Aqui embaixo. É só procurar pela roupa chamativa que eu tô aqui. Ô, Dani, por exemplo, se eu encostar aqui no canto, acionar o sistema, salvar o jogo e andar 100 metros e morrer, eu não posso voltar pra onde eu tava. Você não abriu. Não. Só que você der o load na PSN e salvar na... Ah, mano. Não compensa não, Rika. Muito no começo do jogo. Mais pra frente também não vai compensar. Não. Não, eu tô na pergunta. Por exemplo, quando eu salvo aqui, eu vou... Eu vou... Eu vou chegar exatamente aqui. Você vai... Se você salvar aí, você vai tá aí exatamente como você tá. Então, e aí eu salvo aqui, certo? Se eu morrer ali na frente e eu sair do jogo, eu não vou voltar aqui onde eu tô? Não. Você vai voltar pra onde? Você vai dar spam na... Na lamparina mais próxima. Sair do jogo, Zambel. E entrar de novo. Continuar. Se você sair do jogo, se você der sair do jogo, ele vai fazer um save exatamente o retrato de como tá o jogo nesse momento pra você. Então, os inimigos não dão respawn, não acontece nada se você tiver numa... Ó, por exemplo, eu tô aqui agora. Aí eu faço um save, certo? Aí eu entro no jogo e eu vou ali na frente. Eu logo ali na frente eu pego e morro. Ó, Dani, tem outro baú aqui, ó. Aí eu saio do jogo e entro. Eu não vou estar aqui no mesmo lugar que eu tô agora? Não. Porque o jogo salva automaticamente. Ah. O Dani, ele tá achando que eu achei um joguinho fácil. O jogo não salva só quando você quer, Rica. Não, o Fallout, ele tem save automático, mas tem o save manual também. Umas vestes. Cuidado com o código. Boa, gente. Acho que podemos ir lá pro telhado agora, mano, que já foi tudo, né? Então, bora. Rod, usa o ataque da R2 com esse incumprido que você derruba ele. Ah, eu tô vendo, eu tô do outro lado, eu tô vendo o cara que tá batendo na parede. Tudo isso que eu tô fazendo aqui, Zambel, eu já fiz, tá? É porque eu acho que eu não soube voltar, porque tem uma porta fechada lá em cima, mas eu não tenho certeza. Por isso que eu tô querendo que você vê se eu cometi algum erro. eu vi o negócio ali que eu sei que tem um negócio aqui. Nossa, tá tudo muito. Daquimentos de pedra de sangue. Pra que serve? Pra upar sua arma. É muito importante. Pra upar suas armas. Já posso fazer? Você... Pode ir na oficina lá, dependendo da quanta você tiver. Mas, é... Ele não tem que subir o level dele primeiro? Não. O level de arma é independente do personagem. E mais importante, eu acho. Como é que eu dou um upgrade lá? Tem que ir lá no sonho do caçador. Você vai na oficina. Lá no sonho do caçador tem uma oficina lá e é fortificar arma. Ah, não é aqui no meio do jogo? Não. É difícil desse jogo, hein? Vocês estão ouvindo a vadia do sino, gente? E deixa eu falar uma coisa, Dani. Eu agora tô do outro lado da onde o cara tá batendo na porta. É um gigantão. É pra bater ele? Aqui, ó, Dani. Acho que tem que cair aqui, ó. Você pode matar ele. E aqui, dá uma caminhadinha aqui e cai nesse outro corredor aqui. Ah, beleza. Vai até o final lá, ó. Vê se tem algum corpo, alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tem algum corpo. Mas o pior que você for item não aparece pra mim. É bom você ver. Olha, Zambel. Tá. Não sei se você tá assistindo. Agora você dá a volta nessa abazinha aí e vê se eu confio. Eu tô. Todos esses bichos que eu tô matando o Fafinha eu já morri. Não tem nada aqui, Fabson. Ah, mano. Aí, ó. Broqueado. Você lembra do que tem que fazer aqui, Zambel? Porque eu fui numa outra parte. O Dani falou, peguei elevador, fiz um monte de coisa. Ah, mas... Não achei a chave. Você precisa do... Eu não sei qual a chave do que eu vou aqui. Deixa eu ver se não tem item nesse... Então, essa parte aqui não dá pra mim entrar, é isso? Não. O Dark Souls, né, Zambel? Você sabe que quando você morre, você sai direto pela PSG, você não perde nada, né? Não rola mais fazer isso, não, Rico. Não tem mais? Não. E, Castoro, o que você falou aqui é tipo um cheater. Tá gravando, viu? Eu só queria te avisar. Não, eu nunca joguei o Dark Souls. Eu fiquei sabendo o que é essa. É, aí mesmo. Eu passei o ponto, já. Eu passei já disso. Marca do passado, eu já. É um monte de gente. Adivinha quem tá aqui. É, isso que eu falava, mano. Esse portal aí tá com cara de boss, hein? É, o nosso amigo tá aqui. Tô saindo, Rod. Não, 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 não. O que eu quero que você me fale, me diga uma coisa. Então não adianta eu entrar nessa cidade que é uma parte que o Dan falou pra mim. Fudeu. Porque depois de tudo isso aqui, matar o bicho lá embaixo, pular aqui, não adianta nada que eu não vou conseguir abrir aquela porta, né? Ele tem que me guiar, velho. Creio que não, viu, Rod. Eu não me lembro pra que essa porta abre. Eu joguei há muito tempo atrás. Amigos, estratégia pra esse boss? Ah, tá aí. Eu não lembro. Eu sei que ele viu um ataque de magia. Eu mais gosto. Porque é muito louca, velho. Tá bom. Um ano e você joga no bicho. Qual que é o chefe? Peraí, rapica. Quem hurst? Mano, Dani, não... cuidado com a magia dele. É... É a magia... Ela persegue. Não é que ela persegue pouco. Ela é tipo... A verdade. Tipo a verdade. Galahorn, fala Galahorn. Fala Galahorn. Fala Galahorn. Fala Galahorn. Urna de óleo. O que é isso? Já pôde umas caveiras, mano. A urna de óleo, você vai jogar no bicho. Filho, filho, eu vou jogar na base de um pouco pra ele pegar pra mim. Acho que é isso. Acertou numa pracinha e o cara tá lá de novo batendo na porta. Zarrs. Usa as torres como espírito, não me lembra mais do que você, hein? Tirei. Olha a magia perseguindo, velho. Nossa, persegue mesmo, hein? Rapaz, bitch, essa magia. Isso é louco. Tá fechado. Oi, Péu. Oi. O que sabe é que eu tô falando que eu disse que eu cheguei numa praça e tem um gigantão batendo no potão. Sim. Tá batendo um gigantão? Se você quiser matar ele, pode. Eu prefiro você ficar usando o poder com ataque forte. Nossa. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. O poder com ataque forte? Sim, aí. O R2. Olha o ataque da força aí, ó. O R2? Ele tá em mim, tá em mim. Segura o R2. Vai ter um machado pequeno ou grandão? Grandão. Eita. Tá, já tem. Mas como é que eu bato? É só esquivar dele e bater? É, não tem nenhuma coisa. Vai devagarzinho com o R2 carregado, você vai nocautear ele. Ele vai cair no chão. Ele vai cair no chão. E já segura a gente de novo o prototipo de mim. Ele vai me descer. Ele vai me descer. E você me descer de boa, não. Ah! Tá, vamos ficar carregando o previdor. Ele bate comigo. Um, três. Então nunca... Eu sei que ele é meio bacaluto, entendeu? É que é assim. O que é que ele vai pegar? Ele não tem como estar segurando. Não sei o que, mas a galera vai pegar. Eu vou ver alguém por trás dele, segurando ele. Não dá. Se você segurar, ele vai soltar. Tá ligado? Você tem que aprender a distância do R2 que dá o ataque que está com machado, não é? Se você aperta L1, ele fica grandão, certo? Então, daí você tem que ver qual a distância que ele acerta. Aí você chega perto e ativa as ruas. Nossa. Ai, ai, ai. Vai. Vem mim. Você já não consegue convocar a gente pra ir lá? Você não pegou um negócio louco aí? Olha no seu inventário, rico. Não peguei ele. Não peguei ele. Não peguei ele. É rico. Onde que vai embora que eu, Gabriel? Ah, rica. Aí, logo a esquerda, a gente faz isso. Eu lembro pra frente, gente, a esquerda. Ele tem uma passagem. Tô morrendo, mano. Tô morrendo. É por aí. Jornal. Ai, ai. Boa, mano. Preço a batida. Palmas pra todos, amigos. Obrigado. É verdade. Tem mesmo, tem um monte de cachorro mesmo, Golden. Agora, Daniel, acho que você tem que ir lá pra ele sair. Valeu, Fabson. Valeu, Blackburn. Pô, esse boss, mano, sozinho é embaçado. Ele é embaçado, velho. Ué, você vai ter que fazer isso mesmo pra subir de nível? É engraçado, eu não achei o tal do demo não, acho que não tá disponível não. Bebreiras. Ai, Zambel, não tomei nenhuma porrada, matei todo mundo. É assim mesmo, cara, que tem que ser, tem que ser calminho, tranquilo. E não empolgar, porque se empolgar dá merda. É, eu vi, eu morri uma vez lá em cima lá com o cara, um vagabundinho, deu duas peixeiradas, eu não ri. Ah, mano, você tá rolando uma coxine aqui ainda, hein? Tá, e continua subindo, Zambel, vai pro... Sim. Na verdade, você vai encontrar o boss aí, pelo que eu tô percebendo, daqui a pouco você tá no boss. Não vai não. Não vai no boss não, mano. É. Mas não, você vai achar o insight, o discernimento, Rick Astor, nos esgotos onde tem os ratos. Antes do chefe. Antes do chefe. É. Não tem chefe nos esgotos não, fica tranquilo. Se tiver nos esgotos, pode andar à vontade. Nossa, eu só quero chegar nesses esgotos aí. Oh, tem muito cachorro de novo no corredor, é isso né, moço? Cachorro grandão. É que se ele quiser platinar, meu, eu acho que ele tem que falar com a Eileen antes de enfrentar o primeiro chefe. Isso, onde que é? Perto dos esgotos. Não, não, vocês querem, assim, você tem um jeito muito fácil de ganhar o que ela faz, o que ela te dá. É só você matar ela. Isso não é fácil. Não, nem um pouco. Mas tem um jeito. Aonde você encontra a Eileen, não tem uma, tipo, de uma parte bem fininha de madeira atrás? É. 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 É que o Daniel, né? Você atrai ela pra lá e ela cai. Ah, é que assim, é que eu acho legal fazer a quest dela. Não, ela é divertida. Eu não sou porque você só queira platinar, aí você é o caminho mais fácil. É que eu quero saber se eu tô no caminho certo dos esgotos, entendeu? Tá. Se você tiver dentro da Eileen, tá. Se eu tiver o quê? Se eu tiver vendo uma NPC aí, cafadora, sim, você está. Não, não, eu agora, olha lá. Eu matei aqueles cachorros que você falou, o grandão, e agora eu tô subindo uma escada. É isso aí. Agora tu vai em dois cachorros. Dois cachorros. Puxa o piscos. O Dani, pra onde? Pra direita ou pra esquerda de onde o Rika tá? Eu não lembro. Eu não vi o que o Rika falou, mano. Você falou, Rika. Tem dois cachorros gigantes lá. Eu matei aquele cara lá que tava na porta, matei bichos, matei os cachorros, e agora tem dois cachorros pretos grandes na minha frente. Hum, não, 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 não. Tá, deixa eu te falar uma coisa. É... Você matou um bêbado perto dos cachorros? Um carinha com uma... O cara tava com uma espadinha? Porque tem uma entradinha pra uma casa aí, uma entrada lateral. Mas esses cachorros, você fala, é os cachorros brancos ou os cachorros pretos? Os lobos. Tem uns lobos. Você tá falando um cachorro preto. Tá, então, essa avenida onde tá os lobos, é o primeiro chefe. Você viu que tem um ogro nessa rua? Ou você matou o ogro? Não. Eu matei lá embaixo. Não, não é o mesmo. Ele é na mesma avenida. Porque na mesma avenida, do lado oposto dos lobos, na outra ponta tem um ogro. Ai, que eu tô com medo de passar aqui e os lobos me verem. Tá, mas não passa do ogro. Na verdade, é uma ponte essa rua aí, é no alto. Não passa do ogro. Vai ter... Na verdade, assim, você vai saber que é um ogro com alguns corvos. Se você ver isso, não enfrenta o ogro nem os corvos. Não passa deles. Ó, é assim. Eu tô vendo uns lobos ali na minha frente e do outro lado da rua tem uma carroça e tem um muro. Eu não tô vendo o ogro nenhum. Não, eu acho que ele tá... Rica, é assim, ó. Você tá num lugar onde tem uma porta de frente, porta pequena, não tem? Aberta? Que dá pra ver o do outro lado da porta. É isso. Não, não tem porra. É assim. Porque se você tá... Na porta... Ó, começo do jogo lá, o primeiro gigante que eu matei que ele fica batendo na porta. Você não dá a volta e mata ele? Não lembro dessa parte, mas se você encontrou dois cachorros pretos, aonde tem dois cachorros pretos, do outro lado tem um ogro com um monte de corvo embaixo. Do outro lado que você fala não é do outro lado da avenida. É atravessando a avenida. Do lado da rua. Do lado da rua, né? Não, é uma avenida grande. Uma avenida grande. Do lado tem um ogro com os corvos. E do outro lado eu acho que tem esses dois lobos pretos, que eu acho que se você for matar os dois lobos pretos, você vai correr. Ô, Rica, você consegue dar o share play aí ou não? Até a próxima.